Jesus, eu confio em vós. Em meio à opressão, surge a tentação de adotar as práticas dos opressores, mas a fé abre os olhos para a fidelidade a Deus e a resistência. Com a convicção do salmista, dizemos, Mesmo que os ímpios me amarrem com seus laços, nem assim hei de esquecer a vossa lei. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado. Mas ele gritava mais ainda, Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da Salvação O homem cego, sentado à beira do caminho para Jericó, padecia de cegueira física, não, porém, de cegueira espiritual. Seu interesse em saber quem estava passando era mais que simples curiosidade. Deu mostras de intuir estar passando exatamente a pessoa com quem queria se encontrar, Jesus de Nazaré. Por isso, quando lhe deram a notícia desejada, pôs-se a gritar freneticamente, sem se importar com quem o intimava a se calar. Quanto mais se esforçavam para reduzi-lo ao silêncio, tanto mais alto gritava. Afinal, não podia deixar escapar a chance a tanto tempo esperada. Mais uma vez, Jesus mostrou-se solidário com os pobres e os marginalizados, dos quais o cego era um bom exemplo. Os gritos lancinantes chegaram não só aos seus ouvidos, mas principalmente ao seu coração. e se fez todo ouvido aos apelos do homem desejoso de cura. O desejo do cego, ver, recebeu dupla resposta. Por um lado, o homem viu-se curado da deficiência física, tendo recuperado a visão. Por outro, abriram-se-lhe também os olhos da fé. Daí a constatação de Jesus, a tua fé te salvou. E como manifestação disto, o ex-cego tornou-se seguidor de Jesus, louvando a Deus pelas maravilhas operadas em seu favor. Levou igualmente a multidão a dar glórias a Deus. Oremos Ó Jesus de Nazaré, ao mendigo cego, dás a possibilidade de ver novamente. Alegria geral. Diante desse fato maravilhoso, o povo dá louvores a Deus e o que for a cego, exultante, se põe a te seguir pelo caminho. Bendito seja, Mestre, por iluminares nossas mentes e nossos passos. Jesus, eu confio em vós. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.